O combustível sofreu alteração este ano, nós apuramos, viu, aqui no programa. E só este ano a gasolina já sofreu mais de 30 reajustes. Difícil, né? Mas temos uma boa notícia. Ingrid Feijói está no Procundo João Pessoa e vai trazer essa boa notícia pra gente. Oi, Ingrid, diz aí, qual é a boa nova? Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde pra todo mundo que está acompanhando. Pois é, a gasolina baixou. Essa é uma ótima notícia, você mesmo disse, são mais de 30 reajustes só este ano e a gente fica nessa, né? Baixou a gasolina, a gente já corre para os postos para abastecer o carro, porque está difícil, né, minha filha? Qualquer centavo diminuindo, Fernandinha, já é um alívio no bolso no fim do mês. Para falar sobre isso, sobre a pesquisa, a gente convidou aqui o secretário do Procundo Municipal, Ricardo Holanda, para falar sobre isso hoje. A pesquisa foi feita ontem, mas vocês estão fazendo periodicamente, não é isso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Essas pesquisas do Procundo são feitas rotineiramente, tanto em datas comemorativas como essas pesquisas, como eu disse, de rotina. A pesquisa de combustível, a gente, em média, faz duas pesquisas por mês. A última pesquisa foi realizada no dia 5 de outubro, fizemos essa ontem, no dia 26. Importante dizer que foram 106 postos fiscalizados, pesquisados, 106 postos que estão em atividade, dos 110 postos que o Procon foi ao local, e dizer que o menor preço do combustível, da gasolina, ele foi encontrado em R$ 4,07, e o mais caro no valor de R$ 4,49. Notamos que tivemos uma baixa relativa à última pesquisa que constatava no mesmo posto o valor de R$ 4,09 foi para R$ 4,07. E aí, nesse caso, é pesquisar, porque a gente percebe que existe uma diferença de centavos, mas que no fim do mês, como eu falei, vai fazer a diferença. Se eu não tenho, óbvio, como ficar pesquisando de uma pessoa inteira, como é que eu faço para saber onde é que está mais barato? É, você, a pesquisa é interessante porque o próprio consumidor, ele evita de se deslocar para aquele posto mais caro, que aí ele já está gastando o combustível dele, indo naquele posto no momento que ele vai abastecer. Então, ele vai no site do Procon, proconjp.pb.gov.br, e já vê qual é aquele posto mais barato, evita gastar se deslocando até o local para abastecer, como também ele vai ter uma economia de bolso naquele posto mais barato que vai estar constando nas pesquisas do Procon Municipal. E aí, no caso, nessa pesquisa, vocês observam todos os combustíveis? A gente está falando de álcool e de diesel também, lá consta tudo? Sim, nós fazemos as pesquisas na gasolina, nós tivemos pesquisa no álcool e no diesel S10. Toda essa pesquisa está lá no nosso site, disponível para o consumidor. Do etanol o preço se manteve? Sim, o preço se manteve e tivemos uma diferença no diesel, que gerou em torno do mais baixo, um aumento de 10% e no mais alto também, em torno de 10%. O Procon está sempre atuante, né, Ricardo? Pesquisando, mostrando, levando esses dados para a população, justamente para ajudá-los nessa escolha. Exatamente. É um serviço que o Procon presta, não só de pesquisa, também como de fiscalização, caso necessite algum consumidor, ele sinta-se lesado, ele pode também solicitar uma fiscalização numa possível infração que determinado estabelecimento esteja incorrendo perante aquele consumidor. Então, são trabalhos conjuntos que o Procon faz rotineiramente, de pesquisa e de fiscalização para melhor atender o consumidor. Muito obrigada, secretário, pelas informações. E é isso, Fernandinha. Notícia boa, né? Baixou um centavo para mim, já é uma notícia maravilhosa, viu? Que eu sou dessas amarrada. Também, Ingrid. Obrigada. Beijo para você. O bom é que essa baixa, dificilmente, o bom é que chegasse às bombas, mas dificilmente chega, porque tem sempre aquela história de que foi o estoque, que já estava comprado, é sempre assim. Mas a gente noticia também quando baixa, né? A gente tosse para que pelo menos esse ano não aumente mais. Já depois do intervalo, a gente volta a falar sobre...